Próximo dia Eu tava vendo aqui no hotéis.com Tipo, os pontos que ele é próximo, entendeu? Aí a gente vai tomar café E a gente vai lá, se vai ter alguém Se não, a gente vai ficar tentando ter agitado Pra ver que é o que a gente vai poder entrar Mas no mais tardar, é as 14 que a gente vai entrar Enfim, acompanha com a gente Aí a gente parou Na esquina do Everest, cara, não foi tipo 2 minutos de taxa, né? E foi 8 euros Mas é que a gente tava com as malas E aí o cara indicou o Everest Porque a gente gostou mais da esquina A gente tá bem pertinho do apartamento O negócio que não sei se que horas a gente vai poder entrar Ah, é, peraí, deixa eu mostrar aqui O que a gente tá É esse o lugar aqui E a gente pediu Ovos mexidos E pediu extra bacon Ovos de 4 euros E o extra bacon é 90 cents Gente, esqueci de falar O motorista do táxi Ele não falava grego Ele não falava grego? Ou não falava inglês Ele literalmente falava grego Aí, o que a gente foi pedir o táxi Ele falava inglês Mas o outro que levou a gente não Aí, até que ele já ficou com o Google Translate aberto Aí, tipo, ele falou Ele falou lá em grego e traduziu assim pra gente Em inglês Aqui é o Monastiraki Market Aí, é Everest para tomar café E tal, não sei o que Então, é bom andar com o Google Translate Porque grego é literalmente grego Tipo, que não entende nada Se não tiver noção Nada Zero Os pãezinhos No momento eu vou recusar, né? A gente pediu uma porção de queijo feta aqui Pra provar Porque é só o que eles comem aqui E, amor? Como é que é em grego isso? Não sei Deixa eu mostrar pra vocês a fachada desse lugar Porque eu já gostei, ó Até É Ele fica bem de esquina aqui nesse quadrado E o cara ainda deixou a gente guardar nossas malas aí dentro sem cobrar nada A gente deu uma gorjeta pra ele E é uma delícia A gente tá dando se localizar aqui pra ver se a gente vai lá no hotel pra se situar Ver onde é que é logo Música 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 Dá quase uma hora nesse patinete aqui Eu tentei filmar, acabou, mas a bichinha não quer ligar Eu acho que acabou a bateria, sei lá, se eu esqueci de ligar Não sei o que diabo é esse, mas ok Ai, que horas são, ainda são 10h15 ainda Com muita emoção que eu mostro essa cena Depois da gente ficar no restaurante lá do cara Que foi nosso facho amigo Então no contato com a tela A gente resolveu vir tentar Meio dia, que é o horário do check-out E a mulher aqui, o nosso quarto já tava pronto Nem acredito, sério Tá meio dia e meio A gente não dormiu Olha como o quarto é legal Bem arrumadinho, gente Tem até fogão aqui Aqui deve ser frigobar Algum desses aqui Ah, tem o frigobar aqui, então Viu? Frigobar aqui, olha só o fozinho Cama O banheiro é enorme também Deixa eu mostrar Olha, o banheiro é enorme Muito bom Muito bom Esse chique aqui Só apertou uma vez e tal Ai, socorro Eu estou pronta para a Grécia Meu vestido maravilhoso Olha só as costas dele, gente Minha bolsa chiqueira, né? Minha sandália Fica bom, vamos mostrar minha sandália da Schutz Babadeira Que é muito linda E detalhe, que eu já comprei até uma tiara da... Como é que é? Afrodite, né? Eu estou só esperando o meu cabelo sacar Que eu vou botar... Ela bota assim, ó Ai, é assim? É assim Meu amor, eu estou na Grécia Eu só vou dar assim agora, a cáter Entendeu? A gente vai bater perna agora Acho que a gente vai na acrópole Vamos almoçar Que são 1h41 Música 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 E aí, eu não sei onde a gente entrou, a gente achou que ia conseguir chegar lá no Parthenon, que é o principal lá no teatro, e não conseguimos. Aí a gente teve que sair, andar mais um pouquinho, e nem era tão difícil, né, de onde a gente estava. Tem umas placas lá pra acrópole, daí você sobe tudo, vai pra direito, 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 seguindo o fluxo das pessoas. E aí é 20 euros. E aí a gente voltou bastante lá, uma dica, levem água, que a gente só achou água na saída, né? E a garganta chega cerca. Um euro. Pois é, mas na saída, tipo assim, na escada já, nas pedras. E aí, mas é muito lindo, nossa, lindo, lindo, lindo. A gente falou ali, tem sei lá quanto mil anos, enfim. Aí a gente parou aqui, onde a gente passou, que o Delphine, uns doces que tinha e tal, é bem bonitinho. A gente passou por um restaurante que o cara deu o cartão, dizendo que à noite tem vista pra acrópole iluminada. Aí eu acho que a gente vai pro hotel, já vai a deitar um pouquinho, né, e depois a gente volta pra jantar aqui. E eu vou comprar mais morango. Bom dia, gente. Eu nem finalizei o vlog ontem, mas depois do jantar típico que a gente provou lá, os aperitivos, a gente veio pro hotel mesmo, só parou na farmácia rapidinho. E agora são, a gente não colocou despertador, porque a gente precisava dormir, né, que a noite anterior a gente tava no avião. São 10h47, já tô quase pronta, só volto pra passar um rolozinho, já pensei que eu tô, vamos dar uma voltinha. Hoje o dia é livre, a gente vai só rodar aqui mesmo, vou comprar lembrancinha, muito do grego. E só, olha meu brinco maravilhoso, da Divas. E o meu... É chacar também combinando com pulseira. E o meu brinco maravilhoso, tá? E o meu brinco maravilhoso. E o meu brinco maravilhoso, tá? O que? A senha da internet? Mentira! A gente parou pra almoçar agora, só o Del vai comer, que eu comi aquela taça. Tô pensando em pedir esse meu saco aqui, que é um... De berinjela. É. Provado? Um quentinho com manteiga e um patezinho de azeitona, que tal. A gente está no fim do hotel, no fim da Matosco, os pontos principais. A gente está só rodando um beijo. Acho que é por causa do hotel, gente. O hotel é um apartamento muito bem localizado. Depois eu vou fazer uma informação pra vocês. E como eu não almocei, eu comi. 11 e pouco e eu pedi com frutas e tal. É, eu parei que... Eu pedi uma salada sempre que eu estou dando em sol. Mas... É só rodar mesmo. Hoje a gente quer procurar um restaurante que tenha vista pra troca. A gente vê ela. Estão gostando do desfoque da câmera, hein? Será, amor? Obrigado. 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 Nem dei mais as caras por aqui, né? Mas é porque a gente veio pro hotel, ficou deitado um pouco, arrumei um pouco as balas e a gente se arrumou pra ir jantar. Não sei ainda onde vamos. Olha, posso ter uma makezinha na face hoje. Estou de aquele colete vestido, sabe? E rasteira. Ó. Com o topzinho aqui embaixo. Aquele Maxi colete que você bota um cinto. E ele fica um vestidinho E com essa colete aqui É lá da Chutes, Mara A gente saiu lá do 360 Que a gente está, a primeira dica Me está sentando naquela mesa Que a gente estava só se jantar A gente não estava muito bom Na verdade, a gente só queria ver o curso de lá Mas não tinha que fazer isso Aí a gente se levantou, foi para o bar Depois a gente tirou uma foto Que ainda nem sei se eu gostei muito E deu para vocês, erros na taça de vinho E a gente desceu, deu uma voltinha E a gente veio aqui Começou a estar na construção Do outro lado da praça do nosso hotel Quando eu localizo vocês A gente sentou E um aqui que eu vou já anotar aqui É... Cientinho, grego, eu não sei ler Cara, o que eu sei ler É, corre com o galinho E aí, hoje no almoço Eu descobriu a senha da wi-fi do restaurante Que a gente viu que era o número do telefone Aí eu testei dessa vez, deu certo Ou seja, eu pedi que a gente vai dar para não estar a senha E testa até com o número do telefone do cardápio Muitos restaurantes Eles colocam as fotos das comidas típicas Tem das saladas, das carnes Eles põem muito aqui carne de porto, frutos do mar Churrascos Ó Então eles colocam as fotos e facilita Tem até pizza vegetariana, inclusive Bem legal Esse é o moussaka, que é com berinjela Limita uma lasanha Eles põem muito queijo feta aqui também Além de carne de porco Ai meu Deus, eu ia chegar a ter uma taça do queijo Não escolheu A gente começou a carne de porco, sabe o queijo? A saúde mesmo, né? As intenções aqui no caminho Eu troquei o cartão da batata frita pelos gostos Ok, vocês estão prontos Viu o que vem na caixinha, né? Vou tirar aqui É gelado Uma delícia Parece que tem um bolinho aqui embaixo Olha até isso aqui de comer Cristiano doce de qualitar Tá vendo? Uma delícia Bom dia Acordamos cedinho Cinco e meia Já estamos no busão aqui, ó Pagamos cinco euros Pro táxi Bem mais barato do que da outra vez Que foi oito E o Delta tentando resolver minha internet aqui Que simplesmente acabou E eu tenho Eu comprei vinte gigas No app de 50 Tem onze e pouco E simplesmente acabou minha internet Não sei que diabo é isso Entendeu? Mas é, já estamos aqui na praça Dentro do ônibus Olá Já estamos no aeroporto É De foca De foca Vou filmar assim, gente É, quando a gente foi despachar as malas A gente viu que as nossas malas de mão Não cabiam no quadradinho lá Pra ir dentro do avião E a moça disse que tinha que despachar Tinha que pra despachar A gente já tinha pago uma mala Na verdade, a gente foi uma mala de vinte e três Pra despachar pequena A gente ia ter que pagar de quarenta e cinco a cinquenta e cinco euros Provavelmente na ida E quarenta e cinco a cinquenta e cinco na volta Aí eu falei, não Ridículo Aí eu desci Eu falei, deve ter algum locker por aqui Aí o que a gente fez? Tirou todas as coisas da mala pequena Botou na grande Ou tirou mais uma de mão Colocou as coisas de valor E aí eu desci E fui lá no locker E aí pra ficar por cinco dias Porque como a gente vai pagar no dia nove Depois das oito, né A gente vai pagar cinco dias Aí ficou dezenove euros por mala Melhor pagar dezenove do que quarenta e cinco Enfim, mais de cem euros E aí ficou assim Então já fica a dica Esses voos internos Geralmente os voos são muito, muito, muito pequenos E essa mala padrão Que a gente despacha no Brasil tranquilamente Aqui não entra Tem que ser bem menor Então tem a opção de você deixar nos lockers E despachar só a grande Foi o que a gente fez Agora eu vou tomar café Já que a gente volta lá pra despachar Meu café da manhã Yogurte grego com morango Ai gente, sério Maravilhoso Depois que a gente tomou café Que a gente estardagassa lá com as marras E a gente descobriu que a gente tinha acesso ao lounge Na verdade eu já sabia que tinha acesso ao lounge Mas eu não sabia Que era tipo uma sala VIP no Brasil Eu pensei que era, sei lá, na Boston Porque companhia é o Otoshi Enfim, aí na hora que a gente estraga as mãos A mulher disse que a gente tinha acesso ao lounge E que tinha comida e bebida E a gente não deu pra pagar Foi como assim A gente chegou aqui É um espaço enorme E tem umas comidinhas assim E tem café, chocolate quente, né? Chocolate quente Tem um monte de coisa Pra usar o pau com 15 minutos Que tem que começar o embarque Então já fica a dica aí Na volta a gente já sabe A gente tem direito também a pé sulene Que é tipo, fila rápida Não sei se o que tá esperando A gente tem um monte de coisa Okay, vamos lá Ok Tá Cornel Pronto E aí A gente tem até mais Cap'n crew está aqui Para a segurança Por favor, observe As Global staring Clés canais